Ah lá, alguém espirra aqui de quem é culpa? Do gato, né? Logo eu? Às vezes eu fico pensando, será que ele entende o que a gente fala? Será que ele pensa como a gente? Bom, se ele entende, dorme no nosso quarto e ele já viu... Será que ele já viu a gente? Com certeza ele já viu a gente. Falando mal dele? Imagina, cruz credo, borracha, desconfiadíssima. Não, não, não. Novo climatizador de ar Consul. Aquece, refresca, umidifica e deixa o ar da sua casa muito melhor. Como ninguém pensou nisso antes? Consul, parte da sua casa.